Foi boa, foi boa, isso aí foi bom Espera que chove de novo depois da transmissão Exato, pra você voltar pra lá Agora... Pensar que você não seja convidada pro almoço, Rani Oxe, claro que sim Ela já tava lá, até hoje Eu só senti o cheiro, gente Aqui não é o quarto do Planalto, não Será que o cardápio era piauiense, Rani? É, eu achei Porque lá, danha, frango, salada, arroz É, né? Aliás, a gente tem até uma imagem aí Que a Raniele mandou, Nájila Você pode colocar aí, ó A imagem lá do almoço Tem outra até, tem outro vídeo Manda, manda mais, manda mais, gostamos Olha aí, Ari Deputado Federal Castro Neto Júlio César, Florentino Neto Jadiel conversando animadamente Mas não é com o Marcelo Castro, não, né? Marcelo Castro nem aqui tá, viu? Tem outra aí, ó Era com o Atila Filho Tem essa outra aí, ó Tem essa outra que chegou aí no comando Rani, Nájila Você viu? Rapaz, a Pauliana é criativa, viu? Aham A Pauliana é criativa ali Ah, Pauliana, aham Olha aí, Ari Presidente Arthur Lira Conversando ali com os deputados federais Piauiense, Castro Neto Doutor Costa Florentino Merlong Solano Flávio Nogueira Pai Aliás, a Dona Jussara No fundo, é? Mas quem está mais à vontade Nessas imagens? Quem é? Quem está mais à vontade? É o presidente É o... Só o presidente aí que tá à vontade É o presidente Agora tem um detalhe A Raniel vai já me confirmar Diz que é um dos lugares Onde melhor se come em Brasília É na residência aí do presidente da Câmara, né? Isso é verdade Eu já comi aqui uma vez Foi hoje Mas no ano passado Quando ele recebeu os jornalistas É raro, mas acontece Aí a gente comeu bem Viu? Uma delícia a comida daqui O presidente Arthur Lira Leve a Raniel aí Pra degustar também É nossa décima primeira adaptada Isso, é nossas iguarias Ela não é, Farol Fala, Farol E inclua pequeno cardápio que ela ama Credo Amo Galinha caipira Panelada Carapazel Pode ser Olha, já tá dando fome Eita, Franci Teixeira Imagina eu, Franci Fiquei só sentindo o cheiro Bom, mas vamos lá Já que começamos com essas imagens Aparentemente é aquele mesmo Só para É uma conversa de Sei lá, acordos Todo mundo tá com você Todo mundo tá comigo É assim, né? É, exatamente Viu, Amadeu? A intensa do Arthur A agenda intensa do Arthur Lira Tem demonstrado isso Que ele tá de fato Articulando e amarrando Quem tá aqui Além da bancada do Piauí Além dos 10 deputados federais É a deputada Maria do Rosário É o nome do PT Que vai estar Fleteando uma vaga Na mesa diretora A gente não sabe ainda Qual o cargo Mas provavelmente Alguma Alguma das secretarias Né? Porque é um cargo Importante E até mais importante Do que vice Porque ela vai ter Toda uma estrutura Da secretaria E olha E falando nesse termo Né? Claro Tem uma foto dela aí Só um pouquinho Ranieri Pega uma foto aí Da deputada Maria do Rosário Porque ela é histórica Do PT É uma deputada Aliás Que consegue Eu me lembro Quando Trindade Chegou lá Em 2003 Ela dividiu O apartamento Com a deputada Maria do Rosário Quando a deputada Francisca Trindade Chegou em Brasília Logo que chegou Depois Foi pro dela Mas logo que chegou Foi acolhida Pela deputada Maria do Rosário Já naquela época Deputada federal Pelo PT do Rio Grande do Sul Tá aí a foto dela Sim, Aniel Complete Eu tava aqui vendo Se tinha alguma novidade Que eu tive que me ausentar Tava escutando ali Atrás da porta É o seguinte Também eles estão Com o Reginaldo Lopes Que era o líder Do PT Na Câmara dos Deputados Mas agora vai ser Substituído Por Zeca de Seu É um nome também Importante Tem uma ligação forte Com a bancada do Piauí Eles estão articulando Então Artulira Além de Artulira Pedir voto Maria do Rosário Pediu voto Também eu ouvi Falar aqui Não confirmei ainda Que Júlio César Lima Também fez um discurso Não sei se ele quer Algum cargo Na mesa diretora Ou se quer algum cargo É apoio Pra comissão Ou então Líder do PSD Eu lembro Que ele já tentou Ser líder do PSD E também Ocupar um cargo Na mesa diretora Pelo PSD Indicação do PSD Na eleição passada Ele não conseguiu Mas pode ser que agora Ele tenha êxito Pedindo aqui Já reforçando Desde o início Rapaz Olha Eu lembro Que quando o governador Wellington Desassumiu Que ele ia muito A Brasília O presidente Lula Na época Batizou Esse governador É pidão O Wellington é pidão Lembram disso Mas pidão Também é o deputado Júlio César Se deixar ele pede Se abrir um espaço Para ele pedir Uma liderança Não Ele abre o espaço E pede Ele vai lá e pede Ele pede Agora vamos seguir O Ranieri Ninguém sabe O que calado quer Né Amadeus Ninguém sabe O que calado quer Por isso que sempre Quando eu estou Conversando com o farol É só ele fala Eu fico calado Eu fico calado Vamos com Já que estamos falando Da bancada do Piauí A manchete Da Ranieri A paz chegou O farol Será? A paz Ranieri traz a paz Vamos ver o enunciado Olha aí Cargos federais Votos Sorteio Ou blocos Vai ter juiz É Bom Primeiro Eu quero começar Vai ter juiz Para isso aí Quem é o árbitro? Olha Amadeus Vai sim Pelo menos Nisso eles concordam Nas outras coisas não Mas no juiz sim É o Elton Dias É o líder Da bancada federal Da base do governo Lula Né Aqui em Brasília Então portanto Todos dizem Olha o Elton Dias Participou De fato Eu estava lá Eu vi o Elton Dias Entra Ele saiu um pouco mais cedo Mas a única coisa Que eu entendi Né Que o Elton Dias Pediu mesmo Foi o diálogo O consenso Para que essa bancada Não saia por aí Escandalizada Dizendo que estava brigando Por causa de carro E aí teve um deputado Que falou exatamente Sobre esse árbitro Que é o deputado Jadiel Está chegando agora E já entendeu o recado Eu sempre tenho dito Que nós Enquanto parlamentar Enquanto parlamentar Devemos pleitear O órgão Que proporciona O maior número De ações Então assim Quem proporciona Hoje na estrutura Do governo federal A nível de estado O maior número De ações É a Codevasse É o DENIT Eu tenho uma afinidade Muito grande Pela Codevasse Mas vamos observar Como é que as coisas fluem Como é que se vai Ter um desfecho Mas assim O importante é que não Está tendo atrito Não está tendo racha A bancada segue unida O diálogo está fluindo E nós acreditamos Que vai ter sim Uma solução Bom Aí não está a parte Que ele fala do árbitro Mas ele fala O Elton Dias É o juiz É o árbitro O Flávio Nogueira Também usou Essa expressão Que o Elton Dias Vai ser o responsável Pela pacificação Desse acordo Da bancada federal Que até agora Não tem acordo Sobre o critério De distribuição É E para provar Que esse acordo Não chegou Não é, Ranieri Você ouviu De um lado O deputado Júlio Arco Verde Desculpa Júlio César E do outro O deputado Flávio Nogueira Que os pensamentos Dos dois Seguem conflitantes Exatamente O deputado Júlio César Não é novidade A gente já mostrou Aqui a posição dele Ele é a favor Do critério Tradicional Que é por ordem De votação E ele está esperando Porque é uma novidade Dessa reunião de hoje Ele como todos os outros Também nisso eles concordam Estão esperando Um decreto Presidencial Que deve ser assinado Por Rui Costa Ministro da Casa Civil Falando de fato Como é que vão ficar Os órgãos De representação federal No Piauí Vamos ver Há muitas incertezas Diante das mudanças Dos ministérios Aí tem a fala dele Inclusive Falando sobre a possibilidade Do retorno Da UNASA Vamos escutar Uma reunião muito discutida Onde nós avaliamos A quantidade de órgãos Aqueles que estão sendo extintos E aqueles que não participam Que ninguém tem interesse Que indicar o seu dirigente Então foi uma reunião Apenas preparatória Para a reunião definitiva Talvez no dia 25 Quando o governo Definir aqueles órgãos Que ficaram extintos Como a FUNASA E outros mais Saber se será Reestabelecido A sua criação A sua existência Para que possamos Escolher esse Ou aquele órgão E já tem critério definido Se vai ser por ordem de votação Ou por sorteio? Não Não existe critério Mas o senhor defende qual? O critério histórico Pela ordem de votação Ah, então, Raniele Vamos rapidinho Só para abrir para o pleno Pelo que eu entendi aí Do deputado Júlio César Eles só vão bater o martelo Depois que o governo disser Se a FUNASA volta ou não É isso? Não só a FUNASA, Amadeu Mas eles também querem saber A situação de outros ministérios Como, por exemplo, de pesca Da agricultura, da pecuária Que foram ministérios Que foram separados E além de outros cargos Que eles querem saber Se somente servidores de carreira Podem assumir Ou se também pode ser Um outro nome de indicação política Isso aí que o Rui Costa Ficou de definir Até o final desse mês Até que dia? 25 é a previsão Para o decreto ser publicado No Diário Oficial da União Até dia 25 E vocês viram O deputado Júlio César Defendendo o voto Quem tem mais voto Indica primeiro Mas O deputado Flávio Nogueira Entende que é bom Decidir Escolher por bloco? É a outra novidade Também dessa reunião Além da grande novidade Também que ele Foi escolhido Por todos ali Para ser o novo coordenador Da bancada federal Mas ele ainda vai conversar Com os parlamentares do PP Partido Progressista Porém Flávio Nogueira Ele apresentou Junto com Jadiel E Florentino Uma nova modalidade De escolha dos carros Que seria por blocos Vamos escutar Aquela metodologia Dos mais votados Que senador é aquilo Primeiro os senadores Depois os mais votados Essa aí não existe mais E o ministro Elton Dias Ele pediu Algo específico Deputado Não O Elton é um líder Ele é o consenso Evidentemente O que ele pedia Toda bancada Vai apoiar Balizando-se nisso Que nós somos Uma federação E do outro lado Tem o MDB E o PSD Isso não é conflito não Pelo amor de Deus Não é beligerância Eles vão escolher Os cargos deles E nós escolheremos o nosso Terem dois blocos Vai A federação Fica em vantagem Porque tem cinco E o PSD São três Três É PSD e MDB Porque eles colocaram Também os senadores Que seria Marcelo Castro Do MDB Como eles fizeram Aquela fusão A gente mostrou No período eleitoral Então o bloco seria PSD e MDB E o outro bloco O bloco da federação Que sairia em vantagem Por isso que quem apresentou Essa proposta Foram exatamente Os deputados Que não estão concordando Com o critério tradicional Que é por ordem de votação E tem uma coisa interessante Bota o pleno Por favor Por exemplo Se a senadora Contar Como do PSD Dona Jussara A senadora Jussara Contar como Ainda Porque ela ainda está no PSD Só vai depois que assumir Que assumir Se ela conta hoje Vai Fica 5 a 4 Correto? 6 a 4 6 a 4 Mas Não 5 a 4 Fica 5 a 4 5 a 4 Exato Não Fica 5 a 5 Com o Marcelo Fica 5 a 5 Aí tem Os outros Mas tem que contar Com o Elton Dias também Não Mas o Elton Ele só pode contar Como senador Como ministro Vá os dois É porque é o seguinte A Jussara Futura senadora Jussara Linha Como ela estava Na reunião Inclusive Mas Pelo que eu Entendi Ela no caso Vai ali Só confirmar A escolha de O Elton Dias Ah ok Ok Então Aí eu vou perguntar Para vocês Como está na manchete Ali ó Voto Sorteio O sorteio Parece que foi arquivado O sorteio né Só na mega cena Da virada Como é ali Sorteio só na mega Da virada Desse ano Então Eu quero saber de vocês Diante do que falou aí O deputado Flávio E do que tinha falado O deputado Júlio Foi pacífica mesmo A reunião Apoliana Amadeu O Marcelo Não estava lá né Então Então não foi A confusão Era se o Marcelo Tivesse ido Tátia Concordo com a Apoliana Ainda tem arestas aí A serem Aparadas France Pouco se resolveu né Amadeu Dessa reunião Porque em relação aos cargos Continua em definição Então foi uma reunião Que não teve Se não tem ainda Um critério Estabelecer Como é que vai O Amadeu aqui Pra Dizer que qual jogador Que arrematou E levou ali Deu checkmate Ele tem um manual Não tem Tem lá Lá no manual Tem os critérios Tem Então Tem como dizer Se não tem os critérios Quando você deixar Critério Fica sem critério É isso ali Estou lendo aqui No regulamento O daqui Diz assim Quem manda Sou eu e pronto Que é o Amadeu Gente Primeiro Nivelar senador E deputado Já começa estranho Senado é um cargo Majoritário Então já acho estranho E segundo A humanidade avança Eu sei Mas não acredito Na mudança De critério De votação Aniele pediu a palavra Fala Rani Porque tem a fala Do Marcos Aurelio Sampaio Falando exatamente Que os senadores Como são cargos Majoritários Devem ficar fora Dessa votação Por bloco Ou então Outro critério Objetivo Porque ele não definiu Qual Se ele é votação Marcos Aurelio Vamos ver O bancário do Piauí Tem um histórico De não ter briga De não ter muitas Divergências E eu tenho certeza Que os órgãos federais Do estado do Piauí Vão ser sim Nesse acordo Eu sou do ponto de vista Que os senadores Por serem cargos Majoritários Eles têm sim Uma preferência Na indicação Dos órgãos maiores Até porque Eles vão ter que Atender todo o estado Do Piauí E consequentemente Toda a bancada E os deputados Acredito que sim A ordem de votação É um critério objetivo Mas a gente agora Vai se reunir Para saber Se esse será O critério adotado E os cargos Que o senhor Pleiteia Quais são? Bem, eu tenho Uma vontade De indicar O INCRA No estado do Piauí E também Os órgãos Ligados ao partido Do qual eu faço parte Que é o PSD Ligado à agricultura Ligado à pesca Então, mas isso aí Vai ser tratado Com a bancada toda Completa Deputados e senadores O que existe aí É um ingrediente local Ninguém ficou com secretaria Com nada Então, ter um cargo federal Agora É crucial E ter o melhor E ter a melhor indicação Ainda mais O INCRA Que ele quer A Aniel Já tinha trazido Que o Francisco Costa Também quer Então, essa reunião Ela foi tão pacífica Essa distribuição Está tão pacífica Quanto o meu relacionamento Com o Âncara Desse programa Estou assinando embaixo O meu farol Eu acredito